graças a paz amados deus estamos aí para compartilhar mais uma vez este devocional a palavra do nosso amado senhor a palavra de hoje está em jeremias capítulo 32 verso 39 veja que diz deus pela boca do profeta dar-lheis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos me sigo lindo né com as lições espirituais nós temos aqui vamos analisar ponto por ponto primeiro ponto dar-lheis um só coração que deus está falando conosco aqui para deus está dizendo para mim para você que o seu povo ele se reúne sobre uma só fé sobre a mesma fé a fé no cristo vivo ok ou seja o povo de deus precisa ter um só propósito é claro que quando você olha para cada igreja para cada congregação as pessoas ali de perspectiva cosmovisões em muitos pontos distantes diferentes mas o que nos une que nos faz estarmos ali é um só coração só propósito a mesma fé no cristo vivo então veja que a promessa de deus através do profeta dar-lheis um só coração sim por meio do povo de deus por meio da igreja nós seguimos firmes numa numa só fé um só propósito a fé em que jesus não são várias fés mas uma só fé um só propósito propósito em agradar deus todos juntos ali preto branco jovens velhos ricos ou pobres um só propósito segunda sentença e diz dar-lheis um só caminho um só caminho no cristo né o cristo vivo lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma canção de uma banda evangélica que diz assim todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum que é o título deste deste vídeo né vou repetir todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum pois é só temos um só caminho esse caminho é cristo jesus então há uma promessa aqui na antiga aliança de que deus é traria o seu povo a igreja para um só propósito uma só fé e deveriam seguir um só caminho e a terceira sentença diz dar-lheis um só coração um só caminho para que me temam todos os dias sim querido deus nos chamou para servi-lo para temer o seu nome todos os dias e todos os dias aqui não significa eventualmente todos os dias aqui não significa de vez em quando há muitos cristãos que que vivem uma vida uma fé esporádica quando me der vontade eu vou ler a bíblia quando der vontade eu vou culto agora moda é assistir culto online quando me der vontade quando tiver vontade não querido querida tema o senhor todos os dias tem gente fala assim puxa o culto de domingo foi uma maravilha que benção glória a deus ainda estou ainda flutuando nas nuvens que maravilha ah hoje é terça-feira né fui domingo hoje nem vou no culto porque ainda estou ainda sentindo a presença de domingo pois é querido você temeu ao senhor buscou o senhor no domingo né aí tem culto terça-feira você não tá nem aí mais tema o senhor todos os dias dias né a glória de domingo já passou e temos que viver a glória do dia de hoje temos o senhor todos os dias não é servir e temê-lo de vez em quando ou eventualmente ou esporádicamente ele diz dares o seu coração o seu caminho para que me temam a quarta sentença ele vai dizer para o seu bem o que nós aprendemos aqui que nós tememos a deus estamos no caminho né nesse único caminho todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum esse caminho é Cristo quando nós estamos nesse caminho o maior beneficiado somos nós mesmos ah eu era cristão poxa eu curtia a vida bebia né fumava pois agora eu tô ali o beato na igreja o beneficiado é você mesmo você fumava três massas por dia bebia gastava seu dinheiro com lixo né coisas inúteis hoje você serve a deus você contribui para a obra de deus ser um avarento você não era dizimista não era ofertante hoje você toda a sua energia tudo que você tem tudo que você pensa ser tudo que você é para deus para glória de deus então nós estamos no caminho para o seu próprio bem ah eu só tenho uma mulher só um só esposo uma só uma só esposa passado tinha várias namoradas por exemplo o seu bem hoje você está livre de doenças venéreas de divórcio de destruição porque você serve um só caminho e por fim ele vai dizer que nós devemos temer a deus andar no caminho para o nosso bem e bem de seus filhos pois é quando nós estamos no caminho quando nós estimemos a deus os benefícios também são estendidos para o nosso lar para nossa família sim quando o homem abandona o pecado uma vida de erro de pecado distante de deus o maior beneficiado são seus filhos quando o homem desiste de divorciar-se para valorizar o casamento o maior beneficiado são seus filhos são sua família sim dar-lhe-eis um só coração um só propósito um só caminho todos os caminhos menos um leva a lugar nenhum para que me temam para o nosso bem para o bem dos nossos filhos que você possa ficar com essa palavra em nome de jesus Deus te abençoe e até a próxima